Cunho, sua boca é gigantesca. 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 E aí 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 Tá com fome, né? Sim, 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 quem é o verdadeiro guerrilheiro? Você! E aí 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 Quem é o melhor pelicano de Yara? Quem? Quem? Quem é? Quem é? Quem é? E aí E aí E aí E aí Vai fundo, guerrilheiro! Cuidado, rapido! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perfeito. 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 Clarita. Parece que esse é pra você, Clara. Perfeito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.